Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, eu vou separar esse vídeo em algumas partes, tá? A primeira delas é a parte da informação. A informação que eu tenho sobre a permanência ou não do técnico Martin Varini, eu tive ontem, logo depois do jogo. Mandei mensagem pra uma fonte perguntando se o Varini tinha alguma chance de cair, até porque os boatos naquele momento já começavam, que o Varini ia cair, que o Varini isso, que o Varini aquilo. E essa fonte, ela me respondeu de maneira muito clara, fake news, vai continuar, não vai cair. Foi a informação que eu tive naquele momento e até agora parece que a informação, ela realmente estava correta. O técnico Martin Varini, ele segue como técnico do Atlético, pelo menos até segunda ordem, pelo menos até o confronto do jogo contra o Fortaleza. Só que eu acho que, a partir do momento que você está mal no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento do Varini no Campeonato Brasileiro, ele é realmente muito abaixo da média, ele é muito abaixo do aceitável. E você acaba sendo eliminado da maneira que o Atlético foi eliminado contra o Vasco, cara, é o futebol brasileiro, assim. Eu acho que não é o mundo ideal a gente ter esse tipo de debate, mas o futebol brasileiro, ele acaba sugerindo, e esse debate, ele surge ao natural em relação à permanência ou não do técnico Martin Varini. Eu vou optar por um formato um pouco diferente. Eu vou comentar nesse bloco de notas com vocês os pontos positivos e os pontos negativos que eu considero até agora do trabalho do técnico Martin Varini e você vai me dizer, pô, Thiago, eu acho que a partir dos pontos que você me apresentou vale a pena a manutenção do Varini, ou a partir dos pontos que você apresentou, o melhor caminho para o Atlético é a saída do técnico Martin Varini. Eu quero deixar claro que eu gosto do Varini. Eu acho que ele é um treinador que, assim, tem boas qualidades, eu gostaria de ver o Varini a longo prazo no Atlético. Mas quem acredita que nesse momento, para o Atlético se salvar, o Varini é a melhor saída, também é justo. Vamos lá. Vamos começar com os nossos pontos positivos. Eu acho que o grande ponto positivo, foi mal, é o repertório ofensivo. Eu acho que o Martin Varini, ele conseguiu dar um repertório ofensivo para o Atlético que a gente não tinha há muitas temporadas. O jogo contra o Vasco foi só mais uma demonstração de como o Atlético, ele tem alternativas para atacar, ataca de maneira diferente, chega ao gol com muitas formas de ameaçar o time adversário. Então, assim, eu acho que é um ponto a se exaltar, é um ponto a ser levado em consideração, essa questão do repertório ofensivo bem acima da média. Em relação ao que os outros clubes têm na Série A e bem acima da média, em relação ao que o Atlético estava se acostumando também. Então, hoje, talvez seja o ponto mais significativo que a gente tenha em relação ao trabalho do Varini e uma possível manutenção de trabalho do Varini. Beleza? Outro ponto que eu considero positivo, jogadores mais técnicos sendo privilegiados. A gente vê um crescimento claro de jogadores com perfil mais técnico, de um jogo mais posicional, de mais associações. O Esquivel bem, o Zapele bem, o João Cruz quando entra bem, sabe? Até o Christian em tantos seus momentos, o Fernandinho estava bem. Então, acho que o estilo de jogo do Varini, ele valoriza quem tem mais a oferecer para o Atlético. Ele valoriza quem tem mais a entregar para o Atlético. Que, nesse caso, acho que são jogadores com essa capacidade técnica maior. Agora, vamos começar nos pontos negativos? Não que os pontos positivos tenham acabado, mas eu acho que é legal a gente intercala. Pontos negativos. Defesa, né? Incapacidade de arrumar a defesa. E é muito doido, assim, porque em jogos, por exemplo, como esse contra o Vasco, eu acho que a gente conseguiu neutralizar bem boa parte do que o Vasco tentou nos ameaçar. Só que o mais complicado para mim é entender que, mesmo conseguindo neutralizar várias armas do Vasco e várias questões do Vasco, a gente continua um time muito vulnerável. Tanto que a gente acaba tomando gol. E não que o gol tenha sido culpa do Varineu. Com certeza, sei que o Varine não mandou o Esquivel marcar o Verrete. Mas, ao mesmo tempo, também é a responsabilidade do treinador que a gente para de tomar esses gols bobos. Então, da mesma maneira que eu acho que o repertório ofensivo é a grande carta na manga para a manutenção do Varineu. Eu acho que a incapacidade de arrumar a defesa vem sendo o grande ponto negativo. E um ponto que vem me chamando a atenção também escalando os jogadores que eu não venho entregando. Isso vem me intrigando também. A insistência que o Varine tem no Kaique Rocha, a insistência que o Varine tem no Christian, a insistência que o Varine tem no Canoves. Esses três jogadores hoje, para mim, são reservas claríssimas. A entrada de Gamarra, João e Julimar são óbvias. E a gente sempre fala, né? O campo fala com a gente. O campo troca com a gente o tempo inteiro. Se a gente não escuta o campo, a gente vai se ferrar. Como a gente vem se ferrando. Agora vamos para outros. Outro ponto positivo aqui. Time que se conecta mais. E eu acho que o Atlético, ele carecia de um jogo coletivo maior. Tá ligado? O Atlético passou muito tempo, podemos dizer, até sem jogo coletivo. O Atlético, ele tinha vários jogos aleatórios, paralelos, ao invés de um jogo que se conectava. Os roles do Atlético são se encontrando mais. O jogo do Atlético é trocando mais e associando mais. E aquilo, individualidade potencializa coletivo, e o coletivo potencializa individualidade. Não é à toa que a gente está vendo, por exemplo, um Zapel melhor, um Esquivel melhor, enfim. Jogadores que têm essa capacidade de se inserir em um jogo coletivo, eles estão acabando se sobressaindo e eu acho natural. Então, acho que assim, o Varine, ele trouxe essa capacidade de existir um coletivo, algo que acho que a gente não tinha há bastante tempo de verdade. Ponto negativo. Dificuldade de matar jogos. Ah, Thiago, mas isso é um problema do Varine? Porque eu acho que a gente considera que o Atlético, matando jogos, é só fazer dois, três, quatro gols. Eu acho que às vezes o matar jogo é saber, por exemplo, enrolar o jogo ao ponto que você não toma um gol no momento final. O Atlético, ele é muito vulnerável no momento mais decisivo do jogo. O Atlético é muito... Não vou nem falar exposto, mas o Atlético, ele é pouco... Ele é pouco clutch. Que é uma gíria que se usa muito no basquete. É um time sem áureo no momento mais importante do jogo. Ah, Thiago, isso é culpa do Varine? Cara, não é culpa. Mas também não é mérito. Então, acho que entra ali no ponto negativo. Beleza? É só parar pra pensar quantos pontos a gente perdeu nos momentos finais. E, cara, assim, eu vou encerrar por aqui essa análise. Você com certeza tem outro ponto pra chamar atenção. Eu talvez tivesse outro ponto. Se você quiser comentar aqui os outros pontos, eu acho interessante trazer o maior número de critérios pra gente avaliar se o Varine deve ficar ou não deve ficar no comando do Atlético. Até porque eu acho que é uma decisão muito importante. Eu vou me aumentar aqui pros comentários finais. e eu acho que se a diretoria realmente pensa na troca do Martin Varine, é muito importante a gente olhar o que o mercado nos oferece hoje. E eu, assim, quero dar uma opinião que eu discordo completamente que os erros do Varine são pelo fato dele ser um treinador jovem. Eu acho que os erros do Varine têm várias justificativas. Correr pro mercado pra tentar encontrar um medalhão só por ser medalhão, eu acho que não vai levar o Atlético a lugar nenhum. eu acho que o Atlético se quiser um treinador mais experiente é entendendo que ele não tá pronto o suficiente pra um momento decisivo pra história do clube que é a questão da briga contra o rebaixamento. E o único técnico que eu vejo com bons olhos substituiu o Martin Varine hoje é o Eduardo Cudê vindo junto com o Lúcio Gonzaga. pra mim é a única comissão técnica que eu me apego suficientemente pra ver uma saída do Martin Varine pensando no projeto pensando com uma cabeça muito mais voltada pra uma área de gestão mesmo. E tem outro ponto em relação ao Varine. Se o Varine ficar no Atlético eu acho que o Varine ele precisa entender que ele tem que tomar as decisões. A insistência do Varine em determinados jogadores eu acho que expõe mais ele até do que o fato dele não ter arrumado a defesa. Se o Varine entrar com o Gamarra se o Varine entrar com o João se o Varine entrar com o Julimar ele mostra pro torcedor que ele tá disposto a melhorar tentando fazer algo diferente. Algo que eu sinto que vem incomodando muito o torcedor do Atlético é a necessidade de mudança e a ausência de mudança ao mesmo tempo. Se o Varine contra o Fortaleza começar mudando o time nem que seja só com a entrada do Gamarra e com a entrada do João Cruz pra mim já é um passo muito importante pro Varine demonstrar que ele tá disposto a melhorar e que ele tá disposto a crescer no clube atlético paranaense. e assim eu não acho a demissão do Varine tão óbvia eu acho que a demissão do Varine ela pode acontecer assim se alguém entender que vale a pena você demitir um técnico que mostra potencial e que isso vai ter um impacto positivo beleza mas eu acho que o que o Varine ele construiu já no Atlético é muito valioso a maneira como o Atlético ataca a maneira como o Atlético se conecta o repertório ofensivo do Atlético a capacidade de dominar jogos eu acho que é algo que a gente assim viveu sem durante muito tempo e o Varine ele conseguiu trazer em pouquíssimo tempo pro Atlético a impressão que eu tenho é que o Varine ele pode ser o técnico certo na hora errada se o Varine começasse a temporada e tivesse primeiro capacidade de montar o grupo junto com a equipe de scout segundo tempo pra trabalhar terceiro um elenco menos desgastado emocionalmente eu acho que 90% desses questionamentos que a gente vem fazendo hoje não existiria então também não acho o Varine um técnico horrível e acho que é muito injusto botar o Varine nessa casinha de técnico horrível mas assim eu tô muito preocupado eu acho que a preocupação em relação ao momento do Atlético é natural que nos obrigue a pensar em mudanças a mudança ela vai vir através de mais uma troca de treinador me deixa triste ver o Atlético trocando de treinador a todo momento vamos ver o que vai ser do jogo contra a Fortaleza e vamos ver o que a diretoria vai optar porque também cobrar muita coerência dessa diretoria eu não sei se é o caso valeu pessoal tamo junto é nóis eu não sei se é o seguinte amolor me pareceu que é o caso que é o caso